Salve salve rapaziada, DJ Rui, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2 Tamo aqui recebendo esse modo aqui, que de menor não tem nada né? Menor LK, por que menor? Ah, sei lá, meio que encaixou com o meu nome no inicio, era pra ser só LK LK veio no que? Luiz K, Queiroz? É meu nome, é uma prevenção Traz mulher pra nós? É Lucas, é a prevenção de Lucas com K Ah legal, menor LK O menor LK veio de Atibaia, alô Atibaia, meus amigos, vários amigos no interior de Atibaia Atibaia é uma terra bacana né? É lá que tem, ah não, ali em Dóia também né? É perto de Atibaia? Mais ou menos Legal, Atibaia, as águas de Atibaia são bacanas, tem as cachoeiras né? Não é isso? É a terra grande né? Ah legal E olha como é que é Atibaia, é mais tranquilo? É mais tranquilo, é tipo, é uma cidade bem tranquilinha, não tem negócio de clima, de roubo nem nada Ah legal, legal Bacana Legal rapaziada, então o DJ Rui tá lançando a música aí do menor LK Duas músicas a gente vai lançar, uma a gente vai lançar na nossa página oficial aí também no canal de DJ Rui Nas plataformas digitais né? Essa, uma a gente vai lançar né? Uma a gente vai dar uma divulgada aí legal E a segunda a gente vai também, vai estar no nosso canal do DJ Rui E conta pra galera aí ô menor, como que é a sua inspiração com funk? Quanto tempo que você canta funk? Você tem uma profissão, você é técnico de informática? Isso, eu trabalho com TI Mas tipo Tinha todo, tem todos os indícios pra ser um produtor musical né? Não foi? É, aí eu peguei tipo, sempre escrevi música, sempre gostei de cantar funk E aí tipo, peguei e tive uma ideia, não tem que gravar com o Rui Foi na hora, ele veio, veio, chegou cedo pra caramba mano A gente marcou o horário, o moleque veio quatro horas mais cedo aqui gravar comigo né? Ele é ligeiro, o menor LK, é ligeiro Rapaziada, a gente vai estar lançando o trampo Qual o MC mais que te inspira mano? MC Menor MR Menor MR, legal, legal Eu falei que outro dia com ele no direct lá e tá pra gravar umas paradas junto Eu acho legal essa molecada nova geração, se inspirar na molecada nova geração Mas também é bom escutar as coisas lá de trás, conhecer o funk Você conhece bastante o funk ou não? Conheço, conheço bastante, não tanto né? Mas procura estudar, saber de onde veio, isso é legal, isso é legal E mais legal é saber que o moleque tem 18 anos apenas, o moleque grandão de menor não tem nada Já é técnico, já é formado, já trabalha pra caramba né? Pra ganhar o dia a dia Legal, isso é legal, ver a molecadinha prosperando, a molecadinha no foco, no objetivo Né irmão? E enfim, é legal conhecer pessoas de todos os lugares Como é que veio lá do interior? Quantos quilômetros de lá? Ah, uns 200 e pouquinho 200 e pouquinho pra chegar aqui? Ah, aqui é pertinho lá irmão, o bagulho é da hora O foda é o trânsito O trânsito de São Paulo é o trânsito de São Paulo Eu amo o trânsito de São Paulo Né? O bagulho é louco Rapaziada, então é isso, vamos estar lançando esse brod aqui Aguardem o lançamento e vem bomba hein? Vem bomba, vem pedreira, os modinhos vão ficar loucos Pau, modinha, aguarda nós, é ruivo MC aí, menólica Tchau Tchau Tchau